Bem-vindo meninas e meninas, senhores e senhoras, mais um vídeo aqui do canal Tech Gamer, trazendo aqui um gameplay do jogo Blade and Soul, no último vídeo aqui, eu coloquei aqui uma dica, né, de como você pode baixar, instalar o jogo, é o servidor russo, né, o Blade and Soul russo, com patch de tradução em inglês e sem censura, né, por algum motivo, os russos, eles colocaram, assim como a versão chinesa também do Blade and Soul, ele vem com censura, né, geralmente aqueles jogos coreanos, os chás femininos, deixa eu tentar baixar um pouquinho aqui o som, acho que tá um pouquinho alto, os chás femininos, né, do Blade and Soul, de jogos de MMOs, são aqueles chás, digamos assim, sensuais, voluptuosos, entendeu, muita calcinha aparecendo, e na versão russa e chinesa, uma questão de puro hipocrisia até, eu diria, né, os chás femininos vêm todos vestidos, parece que você tá jogando com a freira, né, então esse patch aí, que eu expliquei no último vídeo da série, eu vou deixar o link aí embaixo, tá, pra vocês, se vocês gostarem do jogo, o jogo é bom, é legal, é muito custoso, é um MMORPG Action, né, baseado na mitologia oriental, né, de artes marciais também, muito legal, gostei bastante do lore, né, eu criei um char aqui, fiquei jogando um pouquinho, até pra aprender um pouco do jogo, mas esse vídeo aqui, eu vou começar do zero, vou criar um novo char, e vamos começar do zero ele, como todo jogo é MMO, só, ele tem aquela, aquele tutorialzinho inicial, meio chatinho, tal, mas que é interessante você fazer, pra você conhecer o básico do jogo, né, e a partir dele, começar a jogar aí, a se divertir, o jogo é divertido, o jogo é muito bom, eu gostei bastante, né, é bem dinâmico, é um estilo action, né, de luta, as skills são muito bonitas, é muito bem feito, os gráficos são muito bons, a integração com o som também é muito bom, é muito legal, a jogabilidade é muito boa, gostei bastante do jogo, vamos então começar aqui, eu vou me logar, é lá, é inglês, né, é esse aqui, é o char que eu criei, level 3, inicialmente, pra testar mesmo, né, mas eu vou criar um novo char, vamos então aqui, create char, aqui então nós temos, é interessante porque você tem as raças, né, cada raça tem classes específicas da raça, algumas raças tem duas classes, tem uma última raça tem genderlock, ou seja, só pode ser feminino, uma coisa que eu não gosto muito, porque eu acho que tira um pouco da criatividade, né, da liberdade do jogador de criar aquela raça, aquela classe específica, e escolher ser masculino ou feminino, eu acho que isso tira um pouquinho dessa liberdade, mas é apenas uma, acho que não tem grande problema não, vamos ver aqui, aqui você tem, em relação às classes, né, do lado esquerdo aqui, nesse gráficozinho, ele mostra exatamente o que a classe tem de melhor, tem de fraqueza, e tem de força também, né, então, por exemplo, a raça Jin, né, a raça Jin, aqui, símbolo de conhecimento, empreendedorismo, eles possuem potencial ilimitado, mais do que qualquer outra raça, eles usam sua curiosidade, persistência e focos, inteligência, inteligência, bom, fala, 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 não fala nada, né, não fala nada, mas, chá é bonitinho, gostei do chá, aqui também, é, quando você seleciona, você quer interessante esse videozinho aqui, ele seleciona os principais skills, ele mostra no vídeo as principais skills, opa, isso aqui é legal, hein, tem o assassino, que foi o que eu fiz, o Tadam, né, aquele chá inicial, não gostei muito, não, Blade Master, e aqui você vê a diferença, o Kung Fu Master, olha lá, ele é mais para combo, ataque, ele, a, a, a média, a pouca distância, ou seja, é um, é um, é um Closed Combat, né, nenhum controle, praticamente nenhum Cloud Control, e defesa razoável, Blade Master, você já tem uma defesa maior, ele, ele atua tanto perto, mais ou menos longe também, um pouco de controle, um pouco menos de ataque, um pouco, ele é mais distribuído, né, o Blade Master parece ser mais harmônico, O Kung Fu Master Parece ser mais da porrada mesmo Aquele Aquele chá que chega perto Glass Cannon Que chega e arrebenta Mas ele ainda tem um pouquinho de defesa Gon você pode ser Kung Fu Master, Destroyer Lin você pode ser Force Master, Summoner Ah, o Summoner Ele já tem um contra um pouco maior Com o skill ele mostra Dextry Bom Nenhuma defesa Não serve para tank O Kung você pode ser Blade Master Que é o mesmo Que a gente viu antes E ele mostra também A dificuldade de jogo Se bem que isso aqui é meio furado Porque a dificuldade do jogo Na verdade não se refere apenas A raça Mas também a perícia Do jogador Mas de forma geral Pode ser seguido também Aqui é a distância Ataque, combo Pouca defesa Pouco Cloud Control E pouco Protection Protection No caso Cover Influencia a possibilidade De proteger aliados Deve ser um buffer Um healer Vamos procurar um healer Qual a classe que seria um healer Difícil hein É, não tem um healer Específico Seria Seria isso aqui Uma coisa que eu aprendi em relação a jogos MMOs em PVP São pra você se dar bem Obviamente isso depende muito de jogador pra jogador Varia Mas uma coisa que eu aprendi em todos esses anos que eu jogo Esse tipo de jogo É que você tem que ter dois fatores Principais, pelo menos pra um jogador Do meu playstyle Que é sobrevivência e controle Então eu acho que Pro modo que eu gosto De jogar Eu jogo focado em sobrevivência Eu prefiro resistência E call control Controlar o inimigo Porque com isso você não morre E o cara ele acaba morrendo De cansaço mesmo, você mata o cara de cansaço Mais do que DPS Eu prefiro esse estilo de jogo Então eu vou criar aqui Eu tinha visto aqui antes Que é qual É o Kung Fu Master Né Gon Ou Jin Jin né Se você é mais gostosinha vai ser Jin Então pra próxima página Vamos criá-lo aqui Você pode botar o background diferente Interessante né A voz Você pode mudar Coisa típica de MMO Tem uns presets Né Você pode mudar Modificar os detalhes Não é nenhum Black Desert Que você praticamente desenha o personagem Né Mas É bom Criar uma coisa random aqui Até pegar algum Ixi Já tem um abajur na cabeça Tá bom Tá bom essa aí Tá bom Bom Como eu jogo geralmente com o Tadam Preselect a server Fund list Só tem uma lista Só tem um server Então essa aqui vai ser a esposa do Tadam E a Tadanka Tadanka Complete creation Confirme Tá lá Vamos lá então Enter the game Vamos entrar no jogo com ela O jogo tem gráficos muito bons Eu gostei bastante dos gráficos O som também Né Porque tem jogos que você Dá uma skill O som de uma skill Parece igual Com o som da outra skill Que você acabou dando antes Não é Não é Não dá aquela Não gera aquele ambiente de luta Né Vamos ver aqui o videozinho Legal o efeito da água É um Barco Vodka Barco Vodka Engraçado né Porque tem A ambientação é russa Né Alfabeto cirílico Ou é cirílico Sei lá Cirílico Mas algumas coisas São em chinês Né Porque o O servidor russo Ele usa o client chinês Ele é adaptado A partir do client chinês Olha eu aí A Tadanka Tá Afogando Foi tomar um banho Olha aí Foi tomar um banho Não sabe nadar Não aprendeu a nadar Quem mandou Provavelmente tem o mãozão Na Tadanka Com segundas intenções É lógico Agora imagina jogar Esse jogo aqui Sem o patch inglês Como seria Bora gente Quero jogar Beleza Obviamente o som Não tá traduzido Né gente Então Onde estão minhas roupas Opa Sistema de quest Simples Né Nada de novo Jogo Jogo action Né Você tem ali a mira F Interage Opa Peguei um Aperte Aperte Abre o seu inventário Apertei o I Apertei o I Apertei o I Basta esse pra cá Botei a roupinha Tem que falar de novo Com ela Aperte a F As quests Aparecem listadas Aqui O mapinha Ele diz Onde você tem que ir Olha lá Agora aqui Tá dizendo pra mim Ir Go to the bedroom Look for Dream O dono a pastelaria Chinesa Aqui Pastel de flango Alguma coisa aqui Pra fazer Sistema de quest Bem Não Não é aqui não Bem comum Né O que é pra gente Fazer gente Aqui Take a log And pass the button F to make Fire Fire Ah Aqui Aqui Sistema de quest Bem comum Nada de especial Todo MMO Todo jogo Tem esse tutorialzinho Chato no início Que você tem que fazer De qualquer forma Pra ir aprendendo Alguma coisa do jogo Até entrar mesmo No mundo aberto Shift corre Aprendi a correr Legal E gasta estamina Que é a barra verde Ali em cima Pode dar double tap Interessante Vamos pra onde agora Vamos correr A estamina carrega rápido Vamos lá Vamos jogar mais um pouquinho Lá em cima Que tem aqui Você não precisa Ficar apertando Opa Os gráficos do jogo São muito bonitos Embora As texturas Poderiam ser Mais bem Trabalhadas O jogo Não é pesado O meu micro Ele não é um micro Top de linha Mas também Não é um micro É um micro Mediano E ele Tá rodando Tranquilo Agora é o seguinte Você tem que ver O que vai acontecer Com sei lá 30, 50 100 players online Ao mesmo tempo Na mesma tela Bom pessoal Esse vídeo vai ficando Por aqui Tá Eu vou Na verdade Vou continuar aqui Jogando E vou Partir esse vídeo Aqui ao meio Né Pra não ficar Muito grande Esse vídeo Fica por aqui Esse aí Os primeiros minutos De jogo A movimentação Do personagem É legal Olha só Não é aquela Coisa meio Torta E troncha Que você vê É bem fluido Gostei E mais tarde Eu volto Com outro Gameplay Agora mais avançado Passar Esse estrutural Aqui Porque eu quero Mostrar realmente A efeitos do jogo As skills E tudo mais E é isso aí Pessoal Eu gostaria De agradecer Imensamente A visita De vocês Muito obrigado Pela audiência Deixe seu like Aí Inscreva-se no canal Pra receber informações Dos novos vídeos Dessa série Vai ser uma série Mesmo Gostei do jogo Vou jogar E vou Vou jogar Vou upar o personagem Depois vou começar A montar aí Os tutoriais Os guias Então deixa aí No comentário O que você tem De dúvida A respeito do jogo Que eu vou pesquisar Vou trazer aqui Pra você Beleza É isso aí Pessoal Obrigado Mais uma vez Um abraço Beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau